Quase que comemorar que a gente possa ocupar um espaço que não seja mais apenas do espaço da saúde, porque as questões de putas a gente trata sempre no âmbito do Ministério da Saúde, e a gente precisa ocupar mais que isso. E o Emergência está trazendo para a gente a possibilidade de ter uma mesa binacional para tratar de trabalho sexual, conosco de Brasil e com a Mar de Argentina. E isso está sendo muito importante nesse momento tenso que a gente tem vivido, de avanço do conservatorismo, que a gente consiga manter espaços assim, ocupar cada vez mais espaços, em especial para as trabalhadoras. O que eu tinha mais? É uma honra estar aqui representando o Mundo Invisível, que é um projeto que trata o trabalho sexual ao redor do mundo, mas também é uma honra estar representando uma entidade que nasceu semana passada, depois de dois anos de gestação, que é a central única de trabalhadoras e trabalhadores sexuais, que é uma resposta à nota da CUT, que há dois anos atrás disse que nós não somos trabalhadoras. E nós somos trabalhadoras e trabalhadores. Eu estou aqui, não estou sozinha, porque nada se constrói sozinha. Eu sou oficial de apresentação da entidade, mas está por aí o Diana Soares, a gente está ocupando espaço e vai seguir. Ah, de novo, obrigada, hein, gente, muito obrigada a vocês todos.